Supondo que você tenha um SSD de 240 GB e clone tudo para um SSD maior de 480 GB. Só que ao acessar esse novo computador com um SSD de 480 GB, você percebe, que eu vou mostrar aqui na tela, que ele só tem 240 GB disponível. Ele não está com tudo disponível. Então o que aconteceu? O que eu posso fazer para resolver esse problema? E é o que a gente vai ver nesse vídeo. O procedimento é bem simples. Olha, aqui é o sintoma. O SSD antes tinha 240 GB. Eu tentei aumentar ele, clonar, para ele passar para um SSD maior. E ele realmente foi para o SSD maior, que está instalado no computador. Só que o armazenamento dele está pequeno. Se eu vier aqui, eu vejo que ficou com 223 GB. Ele não está com 480 GB, que era para ele estar. Então eu vou vir na barra de pesquisa aqui, digitar disco e vou entrar no formatar partições de disco. Um outro jeito eu posso acessar clicando no botão direito aqui e clicando em gerenciamento de disco. Vai abrir essa janela aqui e a gente percebe, olha só, que a gente clonou. Só que na hora de clonar, a gente não aumentou a partição. É um erro comum. Acontece, às vezes passa despercebido. E aí você fica com o espaço não alocado aqui e o SSD só com esse tamanho. Para poder abocanhar esse pedaço aqui, a gente vem nesse, que é o principal. Clica em estender volume. Clica em avançar. Ele vai calcular aqui o espaço disponível que a gente tem para estender. Então esse é o espaço. Então vamos ver aqui se está certinho. É o espaço máximo. Você vai para o espaço máximo disponível. Clica em concluir. E é só esperar. Agora, quando você fechar aqui, vamos dar um atualizar. Pronto. O SSD agora tem o tamanho todo que ele precisava ter. Isso pode acontecer com HDs também. Com qualquer tipo de disco no seu computador pode dar esse problema. E é bem simples de resolver. Se ele não resolver assim de cara, vamos voltar aqui no gerenciador de disco. Pode ser que você tenha antes que deletar uma outra partição que esteja aqui para poder fazer esse processo de estender. Se o estender não estiver disponível, talvez você tenha que mexer em alguma coisa. Mas é só clicando ali, brincando com as opções. Claro, com cuidado para não deletar seus arquivos, né? Mas você consegue expandir e ter todo o armazenamento disponível. Você pode também estar com dúvidas de como usar um HD e um SSD junto no mesmo computador. E para isso, eu vou deixar aqui dois vídeos para você olhar lá que vai te ajudar muito a utilizar um SSD junto com um HD em um PC ou notebook. Então, te vejo lá nesses outros vídeos. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!